Música Salve salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Coloquei a GoPro aqui, justamente para pegar os fogos do escapamento, beleza galera? Vamos lá ao teste, não sei como é que vai sair o microfone, que ela está sem microfone Mas é assim, espero que vocês gostem desse seu like, que está meio claro ainda, dá para ter uma noção legal Beleza? Partiu Lembrando que o bagulho, ó, diretaço, fui Então, vamos lá, vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.